Revolução na saúde. Um médico brasileiro comandou o primeiro transplante bem-sucedido de um rim de porco para o humano. A cirurgia vista como um marco para a medicina aconteceu nos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que um transplante desse tipo foi feito em um paciente vivo. O procedimento aconteceu em um hospital em Boston, nos Estados Unidos, e foi comandado pelo médico e pesquisador da Universidade de Harvard, o brasileiro Leonardo Riella. Durante o anúncio à imprensa, o médico destacou a importância do procedimento a partir do rim de um porco geneticamente modificado e se emocionou ao falar sobre o sucesso da cirurgia e sobre a equipe que participou desse momento histórico para a medicina. O anúncio foi realizado hoje, mas a cirurgia, que levou cerca de quatro horas, aconteceu no último sábado. O paciente escolhido foi um homem de 62 anos, negro, com doença renal em estágio avançado e que fazia diálise há sete anos. Ele chegou a receber um transplante de rim de outra pessoa em 2018, mas o órgão falhou cinco anos depois. Richard Sleiman ainda está internado em Boston e a expectativa é que ele tenha alta nos próximos dias. Em um comunicado divulgado pelo hospital, Richard contou que aceitou ser voluntário para a cirurgia, pensando em ajudar outras pessoas que também dependem de um transplante. A pesquisa para o xenotransplante, que é a implantação do órgão do animal em humanos, vinha sendo desenvolvida há cinco anos pelo Hospital Geral de Massachusetts, em parceria com a empresa Gênesis. Para que o órgão pudesse ser implantado, ele foi geneticamente modificado. No processo, foram retirados os genes suínos que poderiam ser rejeitados pelo corpo humano e adicionados os genes humanos. O objetivo era melhorar a compatibilidade e eliminar o risco de infecção. O transplante de órgãos suínos em pessoas é estudado há décadas pela semelhança entre os órgãos dos animais e dos humanos e já havia sido realizado em pacientes com morte cerebral. O doutor Leonardo Riella explicou hoje que o maior desafio do feito inédito era a resposta do sistema imunológico que poderia rejeitar o tecido estranho, ponto que foi trabalhado ao longo da pesquisa. A descoberta pode reduzir a espera pelo transplante de rim. No Brasil, a demanda representa 92% da fila por um transplante no país. Segundo o Ministério da Saúde, até ontem, 42 mil pessoas estavam na fila de espera por algum órgão. Do total, 39 mil aguardavam por um rim.